Mudanças. O Vasco pode abandonar o sistema de três volantes no clássico contra a equipe do Flamengo. Carabajal surge como uma opção. Vamos falar também sobre Pumita, Rodrigues e sobre os processos da 7-7. Hoje uma matéria do GE saiu e eu gostaria de conversar sobre isso porque me deixou bastante preocupado com essa situação. Então isso e muito mais. A partir de agora, no nosso comentário é o Vascaíno que vai subir a nossa nova vinheta. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Muito obrigado mesmo aos membros do canal que nos ajudam bastante. Junho chegou, hein? Volta um mês para a tão esperada janela de transferências. Vamos falar também para a galera que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vou falar sobre os processos de contratação do Vasco. Depois dessa matéria que saiu da Emanuele Ribeiro hoje. Mas eu vou começar falando sobre o time do Vasco. Jogo próximo segunda-feira. Nosso rival joga hoje contra o Fluminense, decidindo uma vaga na Copa do Brasil. Vamos jogar com três zagueiros hoje. Então é confirmado que isso vai continuar para o jogo contra a equipe do Vasco. Mas enfim, é bom a gente ficar de olho. Está rolando uma crise braba lá. Jogadores brigando. Gabigol versus Davi Luiz. Marinho brigou com a comissão técnica, foi afastado. Está um caos. Está um caos. Vamos dizer sério. Eu acho que os únicos times do Rio que não estão em caos hoje é o Botafogo e o Fluminense. Mas enfim. O Vasco pode abandonar algumas ideias. Primeiro, três volantes. Só quero falar três zagueiros, mas são três volantes. Essa ideia pode sumir. Isso porque o Barbieri está testando um time diferente. Um time com dois volantes, sendo o Jair primeiro, juntamente com o Galácio Barros. Ainda não sabe qual dos dois vai sair. Inclusive, falava em dias toda essa informação também hoje. Mas um cara que está surgindo como opção é o Carabarral. Para mim, é o único homem de meio que a gente tem. Porque o Alex joga ali, mas joga improvisado. O Alex fez a carreira jogando pelo lado como segundo atacante. Jogou como meia ali no Shakhtar. Algumas vezes no Besiktas. Fez algumas vezes também lá na China. Mas a sua carreira maior jogando no ataque. Mas o Carabarral está sendo testado. Goste ou não. É o único jogador de meio que a gente tem. E pelo menos mostra que é o seguinte. Olha, vamos abandonar essa ideia de três volantes. Não está dando certo. Vamos tentar ter um homem criativo. Tentar fazer um jogo diferente. Vê se muda, cara. Tem que tentar mudanças. Se não tentar mudanças, se ficar só achando que não vai funcionar, a gente nunca vai saber. Então, o Carabarral é testado por ali. Vamos ver, né? Se ele vai abandonar mesmo esses três volantes que não deu certo no time do Vasco. Até agora, não deu certo. Mas o Carabarral surge como a opção. Pedro Raul já vai voltar? Já falei sobre isso. Outro que deve voltar no time é Pumita Rodrigues. Foi convocado pelo Marcelo Bielsa. Ficou no banco. Mas o Paulo Henrique não mudou muita coisa. Então, o Pumita, que é um dos caras com mais desarmes no time do Vasco, também deve voltar ao time titular. O Capasso deve ser mantido como zagueiro a priori. Aparentemente, Robson não deve jogar. Miranda entrou, foi muito criticado, também não deve jogar. Enfim, a única dúvida aí é quem vai sair do time para a entrada do Pedro Raul e quem poderá sair do time para a entrada do Carabarral. Sai o Barro? Sai o Galassa? Sai o Alex? Sai o Figueiredo? Essas são as grandes dúvidas. Mas o Maurício Barbieri tem tentado, pelo menos isso, tem tentado mudar a equipe, mudar essa forma de jogar. Eu acho que também tinha que acontecer isso. O Vasco não pode ficar só preso a uma forma de jogar. Tem que ter outras formas de jogar. O Palmeiras se notabiliza por isso. O Palmeiras sabe jogar atacando, sabe jogar em transição rápida, sabe jogar com a posse de bola. O Vasco também tem que começar a fazer isso. Para ver, se o Barbieri vai continuar, que ele procure a mudança, procure mudar esse time do Vasco. Hoje, a nossa amiga Emanuele Ribeiro, do GE, trouxe uma matéria muito interessante, falando sobre os processos do Vasco de contratação. Ela, inclusive, revelou que alguns jogadores foram recusados pela 7-7. Charles Arangues, o Sacha, a gente já sabia. Uma novidade que ninguém nem sequer teve esse nome ventilado. O Júnior Alonso, o zagueiro ex-galo, que está no Krasnodar, também foi recusado pela análise da 7-7. E ela trouxe isso aqui. Eu cortei, inclusive, da página. A galera do Scout Vasco também fez isso muito bem. Meu amigo Henrique, que estava aqui junto com a gente. Aquele abraço, Henrique. Também trouxe esse corte. Vou colocar na tela aí os processos da 7-7 para a contratação do jogador. Você está vendo na sua tela. Eu vou, inclusive, ler para vocês. É o seguinte. Primeiro, identificar as parências. Essa parte do processo, geralmente, tem a participação mais firme do treinador. No momento, por exemplo, Barbieri e Brax definiram o primeiro volante e o meio ofensivo, como prioridade para a segunda janela. Dois, características do jogador. Identificada a carência, o treinador informa quais características ele quer para o jogador de posição em questão. Três, projeto da 7-7. A busca por jogadores que virão a se tornar um ativo do clube, normalmente atletas mais jovens, apesar de haver exceções como o Jair, que tem 28 anos. O Vasco foi o clube que mais valorizou o seu ativo, o seu elenco em ativos na primeira janela, falou o Brax durante a sua entrevista coletiva. Em casos pontuais, o Vasco ainda solicita um terceiro relatório da empresa Outlet FC, com quem tem contrato de prestação de serviço. Nesse cenário, o atleta tem três relatórios. A quarta situação é o mercado. O Vasco possui uma equipe com quatro analistas, o responsável por buscar os atletas dentro dos perfis do técnico e do projeto traçados pelo departamento de futebol com os nomes pensados. Paulo Brax vai atrás das aprovações. Ok, dentro do clube, é o quinto processo. O diretor técnico Abel Braga e o treinador Marius Barbieri precisam aprovar o nome antes dele ser levado a 7-7. Já alguns nomes não foram aprovados pelos dois, nem sequer foram a 7-7. Alguns nomes foram aprovados, e aí passa pela análise da 7-7. A aprovação da empresa não é somente financeira. O jogador também tem que passar pelo crivo do grupo de scouts da 7-7. Esse jogador tem dois relatórios, contou o diretor esportivo da SAF, diretor de futebol, Paulo Brax. O sétimo, a negociação. Depois que tem toda a aprovação, Paulo Brax inicia a negociação para contratar o jogador. Geralmente, o diretor conquista, consulta as condições antes para também levar a 7-7. Para mim, primeira coisa, é um processo moroso, né cara? Imagine aí. Até passar por esse processo todo aí, que eu já trabalhei inclusive com isso, é uma, duas semanas. Uma ou duas semanas. Se o jogador tiver outra proposta, ele não vai esperar o vaso. Segundo, me preocupa que se você olhar todos os jogadores que foram recusados, tinha acima dos 30 anos. Ou 30, né? Acima ou 30 anos. Não dá para você fazer um time somente com jogadores que não sejam tarimbados. A gente vê o Tiquinho Soares, inclusive o nosso amigo Scout Vasco, que trouxe essa informação também. Tiquinho Cuesta, entre outros, que foram contratados acima dos 30 anos. Outra coisa, a 7-7 parece desconhecer o futebol do Brasil, né? Não dá para você ter esse tempo todo para fazer uma análise. Tem que descomplicar esse processo. Então, como eu sempre digo, como eu disse na live pós-jogo do jogo contra a equipe do Fortaleza, como eu disse no vídeo essa semana, o erro também é da 7-7. Não dá para você pensar futebol com essa burocracia toda. Está parecendo até quando a gente vai em um órgão público e tem que passar por milhões de pessoas, triagens, quando você vai em um posto médico público, que você tem que passar por várias triagens. Tá, cara? Futebol não é assim. Futebol é dinâmico. Se você não tem aprovação aqui, autonomia aqui, óbvio que tem alguns casos, eu acho que tem que haver, sim, o crivo de lá de cima, mas não dá. Quando você for terminar esse processo todo, o cara já acertou contra o clube. Então, acho que é um processo preocupante, é um processo que tem que melhorar e uma comunicação que tem que melhorar. Inclusive a comunicação com a torcida. Esse processo todo aí não dá. É um processo muito moroso. Passar por três relatórios, cara, eu olho assim e falo, pô, é muita burocracia. Tem que desburocratizar esse clube. Está parecendo um órgão público. Mas é isso. Quero sua opinião aqui, o que é que você acha. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Saudações às canhas. Valeu!